Definidos os protocolos que vão permitir o retorno dos estudantes às aulas presenciais em todo o estado de Minas Gerais. O anúncio foi feito em conjunto pela Secretaria de Saúde e Educação do Estado, mas a confirmação de datas ainda vai depender de um entendimento do Tribunal de Justiça. Já as atividades online serão retomadas no dia 8 de março. O modelo proposto pelo governo é híbrido e será implantado de maneira gradual e alternada. Os pais terão a palavra final para decidir se os filhos irão retornar às aulas presenciais. A gente tem visto muitas discussões, eu não levaria meu filho ou então eu faço questão de levar o filho. O momento, ele é um momento de muita apreensão de toda a sociedade. E cada família, ela tem a sua realidade. Então, o facultativo, ele diz isso, ou seja, cada um deve efetivamente ver a sua realidade nesse sentido, por isso também se mantém o híbrido. Se a realidade, ela não permite o que vai naquele momento, nós temos o ensino à distância ainda como sendo alternativo. A principal diferença do protocolo divulgado agora para o do ano passado é que a volta do ensino presencial começa pelos anos iniciais, do primeiro ao sexto ano. De acordo com a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e a Sociedade Mineira de Pediatria, o retorno da socialização das crianças é um caso de urgência médica. A escola não é só um local de aprendizado formal, de aprendizado pedagógico, é um local de convivência, de formação humana. Então, essas crianças menores, elas precisam do contato com seus pares, elas precisam de estímulos de qualidade. Nós temos que proteger a infância do nosso país, porque se nós continuarmos com essas crianças trancadas dentro de casa, podemos estar comprometendo uma geração inteira. De acordo com o novo protocolo, as escolas deverão disponibilizar equipamentos de proteção e produtos de higiene para alunos e funcionários, como dispensers com álcool em gel, máscaras reutilizáveis, copo descartáveis, entre outros itens. Também será recomendada a adoção de horários diferentes de entrada e saída das turmas, ou a criação de bolhas, com grupos de alunos que não se cruzem. Não tem como nós retornarmos todos os alunos para dentro da sala de aula ao mesmo tempo. Não teria como ter espaço físico. Então, nós podemos fazer alternâncias de horário, alternâncias de grupos, de anos escolares. Havendo mais de um caso de aluno com diagnóstico confirmado de Covid-19 em uma mesma turma, toda aquela turma deverá migrar para o ensino online. Havendo mais de uma turma suspensa em um mesmo turno, todo aquele turno migrará para o ensino remoto. E no caso de necessidade de suspensão de mais de um turno, toda a escola deverá migrar para o online, temporariamente. Se nós temos também já um surto grande na cidade, um ambiente desfavorável para as aulas, nós orientamos então o fechamento das escolas como um todo. As normas serão publicadas na próxima sexta-feira, e a Secretaria de Educação espera que esse novo protocolo derrube a liminar de outubro do ano passado, que impede o retorno do ensino de forma presencial. A gente está muito atento a esclarecer quaisquer dúvidas que tenham surgido por parte do Tribunal de Justiça, em todas as decisões em liminar. Então, atualmente, há essa situação da suspensão. O que se pretende agora, com essa publicação dessas normas, é substanciar a tranquilidade, trazer tranquilidade aos desembargadores para a autorização dessa retomada plena, retomada da educação, de forma sempre destacando, de forma híbrida. As aulas online recomeçam no dia 8 de março. A volta às aulas de forma presencial será permitida aos municípios que estiverem nas ondas verde e amarela do programa Minas Consciente, e deverá ser autorizada pela Prefeitura, mesmo nas escolas estaduais. Caso a macro-região regrida para a onda vermelha, o ensino presencial poderá continuar, mas adotando medidas ainda mais rígidas de distanciamento. Nas ondas verde e amarela, o distanciamento mínimo recomendado é de 1,5m entre os alunos. Na onda vermelha, será de 3. De acordo com o governo, profissionais que pertencem ao grupo de risco permanecerão afastados. A decisão foi tomada após o acompanhamento do retorno às aulas em países como Austrália, Inglaterra, Estados Unidos e Israel. No acompanhamento dos casos internacionais, do que nós podemos comparar, as escolas não são, por si só, um ambiente em que haja transmissão importante de estudante para estudante e também de estudante para profissionais. Isso é característico. E quando nós temos o acometimento dentro da escola, em geral, se vê que o ambiente ao redor da escola já está com a transmissão muito maior do que em si, dentro da escola. Já tem estudos no mundo inteiro, alguns estudos aqui do Brasil, que mostram que aquelas crianças, sobretudo abaixo de 10 anos, elas têm uma menor carga viral, uma menor capacidade de transmissão da doença. E a transmissão domiciliar, menos de 10%, ela começa pelas crianças. Os adolescentes, eles podem até ter um pouco mais de fator, aumento de carga viral e transmissão, mas são pessoas adolescentes que já têm uma capacidade cognitiva do uso de máscara, lavagem de mãos, o que facilita o retorno também nessa faixa etária.